Tudo bem, o rei está prendendo a bola dos brilhos brilhantes bem ali no tempo perdido. Temos que recuperá-la. Ai, eu não consigo ver por entre as folhas. Alto, você não pode entrar no tempo perdido. Era uma vez o reino dos brinquedos, onde a princesa foi presa na torre do seu castelo. Ai, socorro, eu estou presa. Piratas, vamos procurar pelo tesouro. Ah, companheiro, vá você. A princesa pirata Lambi está num trem. Num trem? Ai, socorro, o rei malvado me raptou. Ha, ha, com certeza. E não vou deixá-la sair até que ela me diga onde está o tesouro. Nunca. O que foi? A bola dos brilhos brilhantes. Doutora, eu achei a bola dos brilhos brilhantes. Não tema, linda princesa, pois vou protegê-la do poderoso e terrível dragão. Fora, dragão, fora. Ai, dragão. Ai, Sr. Kirby, você é tão corajoso. Oh, sim, eu achei o tesouro. O rei malvado sempre consegue o que ele quer. Bem, menos os braços. Eu preciso de braços, mas fora isso, eu venci. Eu achei o tesouro. Oh, ora, bolas. Ai, estamos afundando. Socorro. Vocês foram salvos. Mandou muito bem. Obrigada, Robo Ray. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Tesouro recuperado. Ah, beleza. É. Bom trabalho, Robo Ray. Você seguiu as ordens médicas e salvou o dia. Obrigado por sua ajuda, doutora. Vamos dar uma olhada no tesouro. Ah, que lindo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.